Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Ninja e aqui eu vou mostrar pra vocês hoje como que se faz cartas de versão anime do Yu-Gi-Oh! É a versão anime entre aspas, né? Porque essas cartas que eu tô fazendo de Yu-Gi-Oh! Elas não são do anime original, elas são versões censuradas, eu acho que vocês já sabem disso Mas enfim, eu falei também que não ia fazer mais vídeo, né? Eu acho que um strike não é suficiente pra fazer o meu amor por YouTube acabar, entendeu? Então eu acho que eu vou continuar fazendo vídeos, só que não com aquele pique também, né? Porque perder alguns recursos do YouTube vai fazer eu ficar bem cabreiro, mas enfim, vamos partir pro tutorial Primeiramente eu vou deixar esse pack aqui na descrição pra vocês baixarem, são dois templates do Photoshop, arquivo PSD AVA Mas enfim, foi esse parceirinho aqui, amigo nosso que fez, Dani Ocampo 1992 Ele construiu essas templates lindas e maravilhosas, então todos os créditos das templates vão a ele, ok? Mas enfim, vamos partir para o tutorial É aqui como vocês podem ver, galera, eu tenho dois templates do PSD que é pra Photoshop Esse template aqui, a gente vai utilizar ele pra fazer spells e armadilhas Vocês podem ver aqui, 4Kids, PSD, Spell & Trap E aqui a gente tem o template de monstro E eu vou estar trabalhando com o template de monstro pra vocês verem agora Primeiro vocês abrem o template, vai abrir no Photoshop de boas Aqui vai estar as subpastas do template É muito simples mexer com eles, porque eles vão estar em espanhol E é bem manjado já essa bagaça Mas enfim, eu vou estar construindo uma carta aqui pra vocês Que é o Twin Headed Thunder Dragon É uma carta que eu curto pra caralho Mas vamos lá Primeiramente o que vocês vão fazer? Vocês vão no Google Images Vão jogar lá o nome da carta que vocês querem Twin Headed Thunder Dragon Tá Aí vai aparecer a artwork da carta Que seria essa porrinha aqui Aí você salva lá a imagem Na sua área de trampo Ou onde você quiser Tá aqui a imagem, ó Vocês estão vendo Beleza Agora a gente volta lá no Photoshop Essa imagem aqui, galera Ela tem que estar em 177x254 Se eu não me engano Deixa eu só conferir pra ver se é mesmo Eu vou abrir aqui a minha pasta do Yu-Gi-Oh! Só pra conferir as dimensões É isso mesmo 177x154 Então bora lá Então você vem aqui no Photoshop Em imagem Tamanho da imagem E coloca lá 177x254 Beleza, vai ficar pequenininha desse jeito Daí você dá um zoomzinho aqui pra ficar mais bonitinho Vocês estão vendo aqui O ataque e defesa tá meio que borrado Vocês vem aqui, ó Em imagem, ataque e defesa Vocês abrem essa subpasta aqui Aí vai ter aqui um arquivo de... Um texto Um layout de texto Vocês vem aqui em efeitos Vocês desabilitam o traçado É só desabilitar o traçado Vai ter esse olho aqui É só você desmarcar o olho Que ele vai ficar mais bonitinho Vai ficar mais suave É só isso, galera Só pra consertar essa bagaça mesmo Aí você já pode fechar o... A subpasta E agora o que a gente vai fazer? A gente pega o... A imagem do Twin Headed Arrasta pro Photoshop E... Pá Pronto Agora a gente vai... É... Alinhar ele conforme o tamanho da carta Vocês podem ver que é facinho, ó É só dar essa alinhadinha Pronto Aí você vem aqui no Imagem E exclui a imagem que tava por baixo Pronto, delete Simples assim, cara Agora a gente vem aqui No atributo Já que o Twin Headed é Dark Vocês vão ver aqui que tá Dark já direto Se... Vamos supor que o Twin Headed fosse Water É só você vir aqui no atributo de Water Clicar no visualizador Ele vai mostrar o Water Só que se você tem que desabilitar o anterior Pra mostrar, entendeu? Então vocês tem que deixar sempre só o atributo Que permanece a carta ativado Vocês não podem deixar dois atributos ativados aqui Senão vai ficar zoada a textura Mas enfim O... O Twin Headed é Dark Então eu vou deixar Dark aqui E aí você já pode minimizar o... A subpasta O Twin Headed tem oito estrelas O nível dele é oito Então o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, ó Nesse... Nessa subpasta escrito Nível Eu vou desmarcar todos os níveis primeiro E eu só subir aqui em cima Eu vou marcar um por um Até chegar no oito Bora lá Beleza, tá com o nível oito agora Se a carta for nível onze ou doze Vocês desmarcam todas as opções E só ativa aqui level onze ou level doze Beleza Vamos voltar Minimiza a pasta nível agora E a gente tem que fazer... Deixa eu ver Ah tá, isso daqui não é necessário Porque isso aqui é Rank Caralho, eu ativei isso aqui Foi mal, galera Ah, como eu consigo foder meus tutoriais Mas enfim Vamos aqui na imagem Ataque e defesa Agora Vamos colocar o ataque e defesa Do Twin Headed É só você vir aqui no... Na ferramenta de texto Pegar aqui em cima, ó O ataque dele é dois mil e oitocentos Beleza E a defesa é dois e cem Gripe, filha da puta, cara Eu ainda tô com gripe Vocês acreditam, galera? Mas enfim... É... Diminui Minimiza o e-mail de ataque deste Agora a gente vem aqui Tipo de monstro É só desabilitar o monstro de efeito E colocar o monstro de fusão Porque o Twin Headed é um monstro de fusão E é só isso Dragões lendários? Como assim? Olha Isso aqui eu não tinha... Isso aqui eu não sabia não, hein? Oh É que esse template aqui, galera É o update É de dois mil e doze Esse template O que eu baixei Era um template todo fudido Mas enfim Voltam... Voltando aqui, galera Na imagem Ataque e defesa Vocês veem aqui Tá escrito Autor Que é essa descrição Aqui embaixo Vocês desabilitam essa opção Pra ficar mais bonitinha A carta Pra parecer mesmo Que ela é original E etc Mas enfim Agora a gente vai salvar Esse arquivo Vamos... Pera aí Deixa eu só ver Se é a JPEG Que eu tenho que salvar Se é em JPEG Ou não É... Tem que ser em JPEG Beleza, galera? Vocês veem aqui Salvar como Vocês salvam onde vocês quiserem Arquivo JPEG Aí JPEG Mas ainda não está pronto, galera O nome da carta Tem que ser o número dela Então vocês veem aqui na internet Entram no Yu-Gi-Oh! Wiki Eu vou deixar esse site na descrição Aí vocês veem aqui Nessa barrinha aqui, ó Searches Wiki Você vai procurar É... Você vai procurar Twin Headed Headed Thunder Dragon Beleza Aí vai aparecer A carta do Twin Headed Thunder Dragon Aí vocês veem aqui embaixo, ó Aqui tá O... Os países dela lá O nome da carta e tal Aqui embaixo Nossa O nível do Twin Headed é 7 Mistake 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 Eu pensei que era 8, cara Puta Puta feio Deixa eu ver Tipo de monstro Nível Nível... 7 Beleza É... Agora salvar como Imagem JPEG E agora vocês veem aqui, ó Card Number Vocês copiam esse número Ctrl C E vocês veem aqui agora E renomeiam essa carta Pra esse número Beleza? Agora é só vocês salvarem a carta Colocar ali Qualidade máxima mesmo Pra ficar bonita mesmo E quer ver, ó Tá prontinha a nossa cartinha Bonitinha Gostosinha Quer ver? Olha que beleza Olha que maravilha Tá linda, não? Ai, que maravilha Mas enfim, galera Não acabou Tem outra coisa pra fazer Vocês veem aqui em imagem É... Tamanho da imagem E vão... É... Colocar 44 E 64 Largura 44 Altura 64 Pra ela ficar desse jeito Ai vocês salvam de novo Com o mesmo número E só Aí Agora eu vou ter Ah, droga Melhor não... Eu não posso... Eu não posso colocar no mesmo lugar Você não vai... Substituir Mas enfim Você tem que ter, galera Uma cartinha pequenininha dessa Em 44 x 64 E uma grandona dessa 177 por 254 Agora vocês vem aqui Na pasta do Yu-Gi-Oh Agora você vem aqui em Pix É só você vir aqui Arrastar a carta que você fez Pra pasta de Pix Beleza Você clica em... Você clica em mover e substituir Pronto Carta já tá no jogo Agora você vem aqui Nessa pastinha aqui Thumbnail Você clica nela E aqui você vai arrastar A cartinha pequenininha Que a gente acabou de fazer Aí Prontinho, galera Vocês já fizeram A sua carta de monstro Pro Yu-Gi-Oh Pro Simples, né? Mas enfim Eu vou fechar aqui Todas E vou abrir pra vocês verem O... Eu vou abrir de spell Spell e trap agora É facinho fazer spell e trap É só você escolher aqui Na barra de pastinhas Na barra de layouts Se você quer trap ou spell Eu quero, sei lá Spell Beleza Agora você vem aqui nos atributos Você quer trap ou spell? Spell E você des... Desmarca a trap É lógico Você não pode ter trap e spell Ao mesmo tempo Agora você vem aqui Já tá selecionado tudo Agora você vem Imagem, ataque e defesa Você... Você vai Tirar o autor Pra tirar esse Pra tirar o nome do autor daqui Agora aqui Vocês vão arrastar a imagem Que vocês quiserem Quer ver, ó Eu vou vir no meu Thumbnails Caralho Cadê? Eu tenho um porre de imagem aqui Do Yu-Gi-Oh Vou mostrar pra vocês Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh Straps Vamos supor que eu quero colocar O Grave Robber Aqui Pronto O Grave Robber não é... Não é spell, né? Mas enfim Beleza Coloquei o Grave Robber aqui Eu vou... Eu vou... Tirar a capa Eu vou colocar tudo por cima Agora Quer ver, ó Tá Olha que maravilha Agora é só ativar o Trap Atributos Traps Tá Prontinho, galera Aqui você tem a sua Trap E é só fazer a mesma coisa Que eu fiz aquela hora Imagem 177 254 Pronto Aí você salva E depois Lembrando que você tem que salvar Essa imagem Com o número dela Então você volta aqui No Wiki do Yu-Gi-Oh Procura aqui Grave Robber E coloca o número dela No nome Beleza Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do tutorial Agora Agora eu acho que vocês Entendem, né? Por que que eu demoro Tanto pra fazer Os pacotes De cartas Porque é um trabalho Lazarento, cara É um trabalho Muito filho da puta Demora quase Um minuto Pra fazer cada carta E como vocês podem ver Na minha pasta Aqui, ó Yu-Gi-Oh Pro Anime Cards Eu tenho 186 itens Quer dizer que eu tenho 186 cartas Feitas Pra vocês E eu não upei Um... É... Tenho 36 cartas Eu acho que eu não upei ainda Eu vou fazer mais umas 14 Ou 15 Sei lá Vou juntar tudo num pack Pra já montar outro pack Pra vocês Beleza, galera Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comente aí Dá um like É um favorito Só pra ajudar Se você é novo no canal Inscreva-se Caso você tenha gostado Pra caralho do conteúdo Ahn... Se você não gostou Comente aí Porque não gostou E se você é troll Tomara que você leve Um copyright strike também Beleza? Então até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!